Olá, está começando agora mais um Empresários de Sucesso Ícones e hoje vamos conversar com a doutora Karen Ribeiro, que é dentista e especialista em harmonização orofacial e também ministra aulas sobre essa especialidade. Doutora Karen, é um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada, é um prazer para mim também, é uma honra fazer parte de um grupo seleto e poder aparecer aqui nesse programa tão conceituado e estar aqui com você hoje. Doutora Karen, como que iniciou a sua trajetória na odontologia? Bom, a minha trajetória começou na faculdade, quando eu senti a necessidade de querer cuidar das pessoas e eu vi na odontologia a oportunidade de cuidar da face em si, afinal a gente gosta de ter uma aparência bonita. E a odontologia, ela envolve a especialidade como um todo, cabeça e pescoço, não se trata só de dente. Desde então, vim sempre estudando, me aperfeiçoando, fiz mestrado em ortodontia, então trabalho muito com orto, que é a parte de aparelho e senti a necessidade de finalizar a parte da ortodontia também na parte facial, no sentido de devolver a harmonia do rosto para o paciente. Então, às vezes a gente terminava um caso, ficava lindo o sorriso, mas faltava um selamento de lábio, faltava um pouquinho de queixo, a harmonia do rosto não estava tão boa, vamos dizer assim. E desde então, a partir do momento que foram liberados vários cursos para dentistas na parte de harmonização, eu resolvi me aperfeiçoar nessa área e me encantei, porque é muito gratificante você devolver, ver o paciente sorrindo por ver o seu rosto mais harmonizado, corrigir, então muitas vezes defeito que impede o paciente de se ingressar na sociedade e resolvi fazer a especialização, terminei, hoje eu sou especialista e como eu gosto muito de dar aula, eu também dou aula para ensinar outros profissionais a fazerem a diferença na odontologia. E quais são os procedimentos mais procurados e se tem algum que é o mais queridinho dos seus pacientes? Então, eu realizo todos os procedimentos de harmonização, mas hoje eu sou referência em preenchimento labial na minha região, eu estou também no processo de desenvolvimento de uma técnica minha, então eu amo fazer preenchimento labial e a lipo de papada, que como eu falei anteriormente, é o queridinho do momento e como eu ministro o curso sobre isso, então a procura acabou aumentando muito na minha clínica. E cada paciente é único, o que você considera ser o diferencial no seu atendimento? Eu considero ser o diferencial no meu atendimento a avaliação, pois eu acredito que nós somos seres humanos, então nós temos que proporcionar um tratamento humanizado para os pacientes. Então, na minha avaliação, eu vou olhar o paciente como um todo, inclusive a saúde dele, porque às vezes se ele não estiver bem de saúde, como ele vai fazer um procedimento estético? E aí, muitas vezes ele pode esperar um resultado que eu não vou conseguir alcançar devido à saúde, estar mais debilitada. Então, na avaliação, eu vou olhar ele como um todo, explicar o que pode ser feito, o que é mais aconselhável para ele ou não, não visando somente o ganho financeiro, mas visando realmente o bem-estar do paciente e, por consequência, a minha paz, a minha alegria, a minha satisfação de ver o paciente bem. E, Karen, quando nós escolhemos um profissional para cuidar da nossa face, nós queremos alguém que também seja bonita como você. Existe algum receio quando o paciente chega ao seu consultório? Sim, muitas vezes eles questionam a minha idade, pois eu aparento ser mais nova do que eu sou. E recém-formada. Sim, eles acham que eu sou recém-formada. E aí eu falo que eu já tenho mais de 12 anos de formada, que eu já tenho mestrado, que eu tenho especialização em harmonização e que hoje eu dou aula, porque eu acho que a aula hoje me ajuda muito, porque eu estudo muito mais para dar uma aula, né? Então, eu tenho que sempre me atualizar. Então, eu convenço o paciente, falo da minha experiência, da minha credibilidade, peço para me acompanhar na rede social, para ver meus trabalhos, os cursos, e aí eu ganho a confiança do paciente. Karen, o local onde você atende os seus pacientes hoje é o mesmo onde você ministra as suas aulas? Bom, eu atuo em Mojimirim, interior de São Paulo, lá eu clinico e ministro os cursos VIPs, que são cursos menores. E dou aula no Instituto de Pós-Graduação em Mojiguassu e depois dou aula em São Paulo e em outras cidades aqui no Brasil também. E não só os seus pacientes, como também os seus alunos não são só de São Paulo, né? Eles vêm de outros lugares também. Sim, graças a Deus. Eu acho que eu estou no caminho certo, tentando fazer a diferença na vida de outros profissionais também. E vem, eu já dei aula para aluno até de outro país, na minha cidade, e eu estou me tornando uma referência realmente na harmonização facial. E os próximos passos, Karen, a curto, médio e longo prazos, quais são? Bom, eu me considero ainda engatinhando na harmonização facial, comparando aos profissionais que já se formam hoje, por eu já ter um tempo de formação. Então, eu quero continuar crescendo, me aprimorando, para realmente fazer a diferença na vida dos profissionais e dos meus pacientes. Então, hoje eu quero ampliar a minha clínica, eu quero ter uma clínica maior para trazer outros profissionais de outras áreas, para fazer trabalhos em conjuntos. Também quero ter o meu próprio Instituto de Ensino, para realmente formar profissionais de excelência que façam a diferença na vida das pessoas. E é isso, eu considero Deus o meu maior mentor e eu acho que com Ele, logo eu conseguirei essas realizações. E teremos novidades vindo por aí? Sim! Eu estou desenvolvendo uma técnica de preenchimento labial e desenvolvendo uma diferenciada de líquido de papada mecânica. Então, se Deus quiser, logo, logo eu vou postar. Karen, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nós te desejamos ainda mais sucesso, viu? Muito obrigada! Nós acabamos de conversar com a doutora Karen Ribeiro, que é dentista e especialista em harmonização orofacial e também ministra aulas sobre essa especialidade. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui, até a próxima!